Tá bonito, tá gostoso, olfatos e imagens na domingueira do Carijó com Cia Show, terceiro bloco, você acompanha aqui! Foi tanto que eu te amei e não sabia Que pouco a pouco eu, eu te pedia, eu te amo E aquele louco amor, inesquecível Calar meu coração, é impossível, eu te amo Te amei demais, enlouqueci E gasto anais, te perdi E o tempo já amassou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo que eu te amo Te amei demais, enlouqueci E gasto anais, te perdi E às vezes digo que eu te amo Olga Janete, Olga Janete participando mais uma vez do nosso programa Participando aqui da domingueira do Carijó, boa noite! Boa noite, boa noite Alex! Muito bom o baile, não está? Muito bom! E lembrando que no dia 23 nós temos uma comemoração! Com certeza, dia 23 é o aniversário do Grupo Damas da Noite, o quinto aniversário Então estaremos aqui a todo vapor, tá? Com certeza! Isso, quem vai tocar para nós é a banda Alfa 7, lá de Resende Vamos receber vários grupos Eu estou com a confirmação de 13 grupos confirmados Que virão para cá festejar conosco, sabe? Bom, quem quiser adquirir mesa? Eu só tenho no momento 4 mesas vazias Não tenho mais do que isso não, a pessoa tem que me procurar urgentemente Qual o telefone? 2220-2342 Muito obrigado, sucesso e com certeza Vamos estar aqui registrando o quinto aniversário Você não pode deixar de faltar, você é peça muito importante, meu rapaz Estamos juntos, sempre Bom, estamos juntos sempre sim, a todo vapor Venha conversando Vamos lá! Tá certo! Olga Janete aqui no Fatos e Imagens Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Olha o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu pé sobre nós Ó lua bonita no céu Olha o nosso amor Alô Valmir Toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Oh, pode fundo Isso é que é viver Oh, pode fundo Isso é que é viver Oh, pode fundo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Olha o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Oh, lua bonita no céu Olha o nosso amor Sim, show Sim, show Ela passou Deixando um sorriso no chão Deu um toque de beleza Nos meus olhos E aí começou o verão Mil cores Pinando o painel Copacabana Ela parou Na loja de disco escutou A canção que eu fiz pra ela Na minha mensagem de amor É tudo que eu tenho pra dar Chorei De amor eu sei Um chope Pra distrair Um chope, chope Pra distrair Um chope, chope, chope Pra distrair Pra distrair Se achou Ela parou Na loja de disco escutou A canção que eu fiz A canção que eu fiz A canção que eu fiz pra ela A minha mensagem de amor É tudo que eu tenho pra dar Chorei Chorei De amor eu sei Um chope Pra distrair Um chope, chope Pra distrair Um chope, chope Pra distrair Pra distrair Quem gostou pode aplaudir Quem não gostou aplaude também Obrigado pessoal, obrigado Se achou, ouviu pra vocês Ok, seguimos aqui do Carijó No Bailão do Entre Riense Domingueira Sucesso total Serginho, diretor social Participa mais uma vez Do Fato Sem Imagem Boa noite, Sérgio Boa noite, Jorge Mais uma vez, né? Agradecemos a presença Do Canal 3, né? Em nome da diretoria Toda a diretoria Do Entre Riense Bom, agora Sucesso a Domingueira E no próximo domingo? Unidade show Próximo domingo Unidade show Agora hoje Se achou Hoje se achou E casa cheia, né Jorge? Mas é bom lembrar Que o Entre Riense é show Isso aí Graças a Deus, né? Isso aqui você vê Que é uma família, né? Então a pessoa chega Recebe aquele carinho gostoso Né? É aquele divertimento Aquele domingo maravilhoso Com a pessoa Música de qualidade Só música de qualidade Ambiente familiar Ambiente familiar Tudo isso aí Tem de bom aqui no Entre Riense Então você que está ligado aí Não deixa de vir curtir a Domingueira do Carijó Não pode deixar de vir curtir a Domingueira do Carijó Todos os domingos a partir das 19h20 E vem aí, Jorge O aniversário do clube Beleza Quando vai ser? Dia 14 de dezembro, né? Já tem Noventa anos Noventa anos do Carijó Do Carijó Vai ser no baile O baile vai ser no dia 13 de dezembro Que será no domingo Com a banda Status Do Rio de Janeiro Bacana Mesas? Mesas vendidas Quem quiser comprar mesa? Só procurar a diretoria do Entre Riense Tá certo Sérgio, em sucesso Muito obrigado pela sua participação Obrigado, Jorge Mais uma vez Você, o Alex, né? Que vem nos prestigiar, né? E mostrar pro público Essa domingueira maravilhosa que é aí O pessoal também Se animar e sair de casa E vir aqui curtir, né? É sempre música de qualidade É sempre música de qualidade Quem vir vai querer vir sempre Tá certo É isso aí, meu amigo Nesse programa Fatos e Imagens Homenageando aos comunicadores Que passaram aqui pela nossa terra E deram sua participação A Erin Guedes Coelho Você se lembra? A Erin no samba É, meu amigo Mulher de nome Antônia Alfreda Janete Eliane Eudóvalo Fatos e Imagens Na Domingueira Do Carijó O ronco barulhento do seu carro A velha calça desportada ou coisa assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor Até os erros do meu português ruim E até nesse momento você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio No seu quarto Antes de dormir você procura Meu retrato Mas na moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E até nesse momento você vai Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando em ter amor nesse momento Desesperada Você tendo até o fim Por isso de vez em quando você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor E quase nada Mas quase é mais um detalhe O grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver 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 Sente falta de carinho pra sonhar O amor está na pele, a música no ar Os sonhos, os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção O seu jeito, o seu perfume, seu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar o sentimento Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer A mágica do amor nasceu quando eu leio pra você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi o tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida Que o tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais ver O que a noite mais linda do mundo vive com você Solidão, a gente acaba com o abraço Solidão, a gente acaba com o abraço Quando os sonhos do meu coração, a gente acaba com o abraço Quando os sonhos adorcem o cansaço e o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite que acabou no amanhecer Não foi mais uma noite que se esgotou Não foi mais uma noite que se esgotou com prazer Você é dessas coisas que não dá mais pra esquecer Meu mundo mudou Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi o tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E foi o tanto amor que meu sonho acordou E o tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver O que a noite mais linda do mundo vive com você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração Você tomou conta do meu coração E foi o tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver O que a noite mais linda do mundo vive com você Se achou a vida Se achou a vida Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade por jeito pra não machucar Me engana que sente saudades E ainda não me esqueço E o seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão Que você sabe errar Confessa que eu tinha razão que você sabe errar Me engana, escolha a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim e me ajuda a viver Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasias Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão que você sabe errar Desfaça 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 Não diz que esse outro te faz mais feliz Não, não, não Me engana, escolha a verdade Sonhar é melhor que sofrer Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim e me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasias Eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Aqui Quem vão me aprender É Se achou Obrigado pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigado.